A CIDADE NO BRASIL E contribuição dos amigos, os biscoitos, na sua festa tradicional, e seja no dia da cantoria, resolveu dedicar, ou seja, isto não é uma homenagem, isto é uma dedicatória a uma pessoa muito querida da nossa comunidade aqui dos biscoitos e Ilha Terceira, resolvemos fazer uma dedicatória pós-cantoria. Portanto, estou a falar de um senhor que toda a gente conhece, que para mim não era um amigo, era um irmão. Estou a falar com autorização da família e com toda a gente que contribui e que circundou e que teve a felicidade e o prazer de conviver com o senhor Domingos Dias. Portanto, a gente hoje, antes da cantoria, vamos fazer uma pequena homenagem àquele que, para mim, foi um dos maiores homens que a conhecesse nesta freguesia, a nível de tudo, a nível de cultura, a nível de tudo. Amizade. Portanto, eu, como me incumbiram de... eu não sou a pessoa ideal para falar dele, porque as minhas palavras são parcas demais para dizer o que ele merecia. Então, resolvi e disse ao meu amigo José Eliseu, companheiro de cantorias, para escrever uma pequena dedicatória, porque ele também teve o prazer de conviver um bocado com o Domingos. E o José Eliseu escreveu qualquer coisa que vá ler aqui a seguir, para vocês, ou ler ou declamar, para dizer, na índegra, mais ou menos, o que é que o Domingos era para ele. Possivelmente. Para a freguesia, o Vítor Luís, a seguir dirá, porque o Vítor Luís também tem uma dedicatória para fazer o nosso grande amigo Domingos. Chegaram-nos a chamar a trempe. Era eu, o Vítor e o Domingos. Portanto, eu não sou a pessoa indicada para falar de tão célebre pessoa e de uma pessoa com uma importância tão grande. Por isso, a partir desse momento, eu chamaria acima do palco o Sr. José Eliseu. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, caros biscoitenses, terceirenses em geral, e visitantes que eventualmente estejam hoje aqui nos biscoitos para esta noite de cantoria. A Ilha Terceira é reconhecidamente a mais festeira dos Açores. Para esse estado permanente de exaltação festiva, é importante o espírito liberal da sua gente, a criatividade dos seus artistas e a inspiração dos seus poetas. O âmago cultural desta ilha preenche-se, em grande parte, pela produção de poesia popular e erudita que exacerba emoções em momentos de ênstase coletivo. É comum dizer-se que fazer rimas está-nos no sangue. Do vasto conjunto de rimadores, os que conseguem a ribalta tornam-se mais mediáticos e os que ficam na penumbra veem, muitas vezes, ser ocultados trabalhos valiosos. Há poetas que, por não se exporem nem entrarem nos circuitos convencionais de divulgação cultural, quase passam despercebidos. Quase. Porque há sempre avaliadores ocasionais de poesia esporádica que divulgam os nomes desses poetas escondidos. Por isso, reunimos-nos hoje em Biscoitos para homenagear um dos seus filhos mais ilustres, o poeta, letrista e animador Domingos Soares Dias. Domingos foi um autodidata dotado de grande inteligência e sensibilidade artística. Começou por ser um violista respeitado e muito requisitado para eventos culturais. Essa valência permitiu-lhe aceder a Tertúlias, onde começou a revelar e a desenvolver a sua veia versejadora. Em desafios imprevistos, com cantadores de circunstância, mostrou uma argúcia impressionante, contida em quadras metricamente corretas e com enorme rigor de rima. No seu repentismo, descobria-se um humor cortante, mas refinado. Se num despique, pressentisse que o adversário era pernicioso, tornava-se corrosivo no contra-ataque. Mas essa contundência era apresentada em comparações verdadeiramente hilariantes. Por isso, Domingos era um gerador de boa disposição e um rastilho que provocava uma explosão de gargalhadas. O contraste entre os seus remoques e o semblante grave e imperturbável ampliava o seu poder cómico. Pessoalmente, sinto tristeza de só ter descoberto o improvisador Domingos pouco antes da vinda da doença que lhe ceifou a vida. Com ele, uma só vez cantei e logo aí, ansiei pela segunda oportunidade que nunca mais aconteceu. Questiono como foi possível Domingos esconder do público em geral durante praticamente uma vida o seu enorme talento. Para a posteridade ficam as letras engraçadíssimas que escreveu para bailhinhos de carnaval. Poucos tiraram aproveitamento das locuções regionais como Domingos. Uma simples palavra homófona servia de alicerce a uma piada extraordinária. Tinha enorme sensibilidade semântica servindo-se dos significados dos vocábulos para encorpar a sua comicidade. Em conversas corriqueiras foi autor de trocadilhos jucosos que ainda hoje perduram por transmissão oral dos seus amigos. Domingos Dias foi conviva dos cantadores por apreciar a arte do improviso e sentir-se também um membro dessa família. Minhas senhoras e meus senhores nesta pequena cerimónia de tributo póstumo ao Domingos todos estão de parabéns. A freguesia de biscoitos por ser berço desse apreciado poeta popular. Os biscoitenses por terem convivido com esse arguto piadista. Os mordomos da festa por não deixarem esquecer uma personalidade cultural da freguesia. Os familiares do falecido por serem arquivo das suas memórias e herdeiros dos seus valores. Os amigos por transportarem na alma uma amizade que a morte não destruiu. Nós, cantadores homenageamos o Domingos Dias convictos de que se ele fosse vivo e estivesse autónomo de certeza estaria aqui hoje connosco nesta cantoria. Uma certeza temos estando fisicamente finado a energia que lhe emana da alma é tão forte como a eterna saudade que permanece nos nossos corações. Paz à sua alma. Não há palavras para agradecer o que disse o nosso amigo José Griseu. Eu agora a partir desse momento chamaria o Vítor Luiz digamos que era o braço esquerdo que o direito era eu ou o braço esquerdo Domingos era este eu era o braço direito a gente era a trempe o Vítor também tem qualquer coisa para dizer a vossos meses e a dizer a toda a gente eu nem sequer para falar preste em situações dessas peço-lhe muita desculpa passo a palavra ao meu amigo Vítor Luiz. Boa noite minhas senhoras e meus senhores antes de mais quero agradecer o convite para associar-me a esta digna e merecida homenagem o santo a diz-no é uma homenagem se calhar não é porque ele merecia mais do que isso este momento um momento de reconhecimento a alguém tão especial e genuíno como o Domingos homenagem é só o reconhecimento a esse que permite em simultâneo invocar a sua memória e o seu legado de vida mas também e sobretudo recordá-lo na sua imensa simplicidade cumprimento também todos os presentes para além de e em particular os que fazem parte do seu mundo da cantoria uma faceta que na minha modesta opinião revelou-se muito tardiamente na sua vida saúdo muito especialmente aqueles que foram e são os seus verdadeiros amigos aqueles que continuam a dedicar-lhe uma amizade desinteressada e um carinho sincero e por quem o Domingos sem dúvida nenhuma nutria uma grande paixão pelos seus amigos vejo aqui alguns deles e isso é um grande motivo de saudação e de alegria ou não fossem essas algumas das suas grandes obsessões na vida em relação àqueles que nos deixam fisicamente e ao sentimento de perda que isso envolve eu tenho uma opinião muito própria muito particular e que porventura atenua os efeitos da saudade e da ausência para mim aqueles a quem dedicamos o nosso tempo a nossa alegria o nosso amor a nossa amizade sincera jamais poderão morrer no nosso coração esses todos os dias caminham connosco só morre verdadeiramente quem é esquecido para mim e certamente para aqueles que estabeleceram uma relação de amizade e de proximidade muito fortes com o Domingos ele continua a fazer parte da nossa vida pelo legado que nos deixou pelas recordações pelos gestos por aquele semblante autoritário e que às vezes metia medo por tudo isso são rares os dias que não o recordamos são inúmeras as situações que nos fazem lembrar dele são incontáveis as vezes que por uma ou outra razão entre os seus amigos verdadeiros e genuinos o seu nome vem à conversa e invariavelmente gera boas energias motiva um sorriso uma gargalhada e algumas vezes também se solta alguma lágrima o Domingos era um homem culto e inteligente apesar e embora aquele jeito desengonçado e despreocupado que o pudesse camuflar e podia o camuflar sobretudo ou se assim acontecia para aqueles que não entendem o que é ser culto e o que é ser inteligente desde sempre como todos sabem teve jeito para as rimas e para os enredos e hoje por hoje podemos recordá-lo como aqui já o fez o José Eliseu com toda a propriedade como um dos melhores um dos mais esclarecidos autores de assuntos do Carnaval Terceirense se não e na minha desta opinião o melhor de todos os tempos quem como eu teve o privilégio de privar com ele e estar envolvido nessa magia do nosso Carnaval tal como o Santa tal como o Dario tal como o Carlos o Jorge só podemos sentir orgulho e agradecimento sou daqueles que considero que as homenagens devem ser feitas em vida e não a título póstumo mas também sei que pelo homem humilde que sempre foi o domingo jamais aceitaria ser homenageado ou ver reconhecido o seu trabalho em público pela sua humildade sobretudo na infinidade desta existência sei que um dia nos voltaremos a encontrar e sei que falaremos de bailinhos e de assuntos com certeza a tomar um copo juntos a saudade é imensa obrigado Domingos a saudade é imensa a saudade é imensa a saudade é imensa é beber um copo juntos e assim veremos que o carnaval que fazemos tem encanto e tem magia bandida sejas ou ira terceira no que vos sejas és a primeira não vai igual ao teu carnaval ao teu carnaval